Conecte com a vida, com a emoção, com a alegria, o sonho e a razão Vivo, vivo No telefone fixo ou no celular, conectado sempre em qualquer lugar Vivo, vivo Pra chegar mais longe, pra estar do lado, pra viver melhor, vendo conectado Vivo, vivo No computador, na TV a cabo, no tablet também, tudo conectado Vivo, vivo Agora, a Vivo é celular, fixo, internet e TV Você tem mais conexões e suas conexões mais qualidade, pra você viver cada vez melhor O que quiser sonhar, o que quiser fazer, conexão é vivo, o mundo pra você Vivo, conectados, vivemos melhor Vivo Vivo, conectados, vivemos melhor